Agora a gente vai falar de um caso impactante, de um procedimento estético. Dá uma olhada nas imagens. Dá uma olhada. Isso que está sendo feito aí, olha. Você está conferindo o momento em que uma médica veterinária estava sendo aí a paciente de uma lipoaspiração na papada, região entre o rosto e o pescoço. Essa paciente é de Laguna e foi para Tubarão para realizar esse procedimento com uma cirurgia dentista. Mas a cirurgia acabou levando a mulher para o hospital. Ela foi internada na UTI. Dá uma olhada agora como ficou o rosto dela depois do procedimento. Gente, olha o estado do rosto da paciente. Não se sabe ainda os motivos exatos que teriam provocado. A gente entrou em contato com a dentista responsável pelo procedimento, mas ela disse que apenas vai se pronunciar quando a paciente melhorar, quando ela sair do hospital. De acordo com a assessoria do hospital, a médica veterinária, que é a paciente, está bem, está se recuperando e ainda está no hospital. Mas o fato é que esse caso chamou muito a atenção pelo estado em que ficou o rosto da paciente depois de fazer um procedimento estético para retirar a papada, que é uma coisa que está agora muito em alta, muita gente fazendo, muita gente recorrendo. Então é sempre importante lembrar que se você for em busca de um procedimento, em busca de um profissional, tenha sempre muita certeza, né? De que você quer fazer o procedimento e de que há toda a segurança possível para que você não passe por um problema depois.